Olá, amigos e amigas. Boa tarde, Quinto, mas já com cara de fim de semana pra muita gente. Pra muita gente, hoje já é feriado, né? Boa tarde, gente. Vamos começar essa quinta-feira mostrando como é que tá o tempo na Grande Vitória. Tá aí, imagens ao vivo da Ilha do Príncipe, região ali da rodoviária de Vitória. Trânsito super tranquilo por lá e o tempo tá mais fechadinho hoje, né? É, rodovia das paneleiras também com o tempo fechado ali, mas trânsito tranquilo já com cara de feriado, gente. De tarde, meio de um, cara de feriado. Agora aí, ó, a região de Jardim Camburi ali em Camburi, da Dante Michelini. Já tá um pouquinho mais movimentado, né? Mas sem nenhuma retenção. Anchieta. Sul do estado, galera. Sul do estado, com o tempo também bem nublado, bem fechado, mas tem gente na praia, olha ali. Tem gente na praia. Sem sol, mas curtindo. Sem sol, né? Já curtindo o feriado. É isso aí, gente. Quintô. E já vamos falar da promoção, que vai dar pra você um prêmio de R$ 5.500,00 para usar em tratamentos estéticos e em salão de beleza. Segunda, terça, quarta, já foi. Já foi. Já passou. Agora você vai somar com o selo ou com os selos, né? A gente não sabe. Que vão aparecer hoje e amanhã. Então, atenção, tá, gente? O voucher de R$ 4.000,00 será usado na Clínica Interage e mais R$ 1.500,00 no salão de beleza Iorconcept. Um presentão que a gente já vem anunciando. Essa é a última semana, hein? Então, conta direitinho. O selo que tá aí, ó, já quase cobrindo a Bruna. Já saiu já. Não põe mais ele, não. Não põe mais. Esse selo aí não vale, tá? Mas daqui a pouco ele pode aparecer numa reportagem ou em reportagens. Então, anota direitinho, soma direitinho com segunda, terça e quarto de hoje e também de amanhã. Porque na sexta, amanhã, a gente vai liberar uma linha pra você ligar e participar pra ganhar esse presentão de beleza. Isso aí, combinado. Fique ligado, não perca. Olha só, gente, vamos seguir aqui com o TN1, porque na serra, um homem teve parte do corpo queimado. Depois de um food truck, onde ele trabalhava, ser atingido por um carro desgovernado. Olha aí as imagens. O óleo quente de uma fritadeira caiu na vítima. Meu Deus, gente, quem dirigia o carro era uma enfermeira que alega ter dormido ao volante. Vamos chamar a repórter Tainara Nascimento, que acompanha essa história. Não é, Tainara? Que por pouco não se transformou aí numa tragédia ainda maior. A rua tava cheia. Quando esse acidente aconteceu, Tainara, boa tarde pra você. Ei, Jorge, boa tarde. Boa tarde também pro pessoal de casa. Por muito pouco, viu, Jorge? Porque aqui na região, vou mostrar, o Fox Branco, onde estava essa enfermeira, veio ali mais ou menos da direção de Manguinhos, passou por essa rua e bateu naquele trailer preto que está ali estacionado. E ali estavam, na verdade, duas pessoas. Um chapeiro, o auxiliar dele. O chapeiro é a pessoa que teve mais de 20% do corpo incendiado. E o auxiliar também ficou ferido. É o André. O André está aqui comigo. Saiu do hospital ontem, né, André? Hoje vai retornar. Mas só você sabe contar, assim, melhor como tudo aconteceu. O que você estava fazendo, como o acidente aconteceu. Então, boa tarde. O Ricardo, que no caso seria o chapeiro, dono do trailer, ele estava na chapa, né? Nesse sentido, com a fritadeira do lado esquerdo dele, onde que estava a mais de 280 graus, entendeu? Nesse caso, quando a outra menina que trabalha com a gente, chamou ele. Chamou ele, ele virou, deu dois passos para trás, que foi o momento que aconteceu. Eu estava embalando o lanche e aconteceu a batida. Se a menina não chamasse ele, eu acho que ele estaria morto. Que forte. E depois do acidente, o que você lembra da motorista? O que ela fez? O que você se recorda? Olha, o que me informaram logo após que eu saí do hospital, é que ela não quis fazer o bafômetro. Ela negou a todo momento, que ela estava alcoolizada, o carro dela estava capotado, muito capotado, batida à frente. Provavelmente deve ter tido algum PT, algum tipo. Cara, é foda. Tudo bem. E você também falou do prejuízo, né? Quanto que ele investiu ali e como é que ele está no hospital? No mínimo aí, eu te garanto que ele vai ficar aí, no mínimo, umas três semanas internados. Só o trailer mesmo, puro, ele investiu mais de 10 mil. Ontem foi o primeiro dia de inauguração da segunda parte do trailer. Era um sonho dele, entendeu? Ele investiu só o trailer puro mesmo, foi 10 mil. Fora as outras coisas agregadas, outros materiais. Só de prato, por exemplo, foi mais de 300 reais. Então... Obrigada, André. O André que contou que hoje, daqui a pouco, ele retorna ao hospital para fazer novos curativos. Também teve parte do corpo queimado. O chefe tem informações, mas logo... Pois é, a gente está vendo aí que esse acidente aconteceu... O André, gente, ele acabou sendo atingido por óleo. Não foi isso? Óleo fervendo, né? Óleo fervente ali. E essa enfermeira não tem informação se ela estava saindo ou não no trabalho, mas pelo que ele disse, não foi feito o bafômetro. Ela disse que dormiu ao volante, né? Isso precisa ser apurado. Daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com a Tainara, porque a gente viu que o áudio dela diminuiu, mas daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Agora, vamos ver essas imagens? Coloca aí na tela. Olha isso, gente. Parecia, né? Um surf normal, mas olha só a agressão. O surfista capixaba João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo, deu um soco na surfista americana Sarah Taylor. Esse caso aí, pessoal, aconteceu durante uma sessão de surf em uma praia de Bali, Ilha da Indonésia. Além do capixaba, desse capixaba, que depois voltou e deu um soco nessa surfista, depois teve uma confusão na areia. E aí, ó, outra confusão. Mais agressão, né? Mais agressão. Um amigo da Sarah estava filmando aí e eles partiram para a briga. Agora, o pior foi a justificativa, se a gente pode falar assim, que daqui a pouquinho a gente retorna com essa informação. Pois é, consegue ficar pior essa história, né? Que vergonha. Vamos aqui mudar de assunto, gente, porque o estrago causado pela dependência química é o que a gente vai abordar agora. Em Vitória, uma mãe não suportou mais conviver com o filho e chamou a polícia. Essa mãe tem 66 anos e vivia sob ameaça e agressões verbais e psicológicas feitas pelo filho. Esse não é um drama isolado, é o drama que muitas famílias que estão nos assistindo, inclusive, nesse momento, vivem. E é preciso dar uma atenção especial a essas famílias que têm um ente querido, doente, viciado em drogas. Não é fácil conviver com um dependente químico em casa e já já o TN vai trazer mais essa história triste aí que precisa da atenção de todos. Esse mundo das drogas é muito triste, né? Muito. Vamos botar essa imagem aí, vamos ver se você lembra dessa imagem que a gente vai mostrar agora. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou um policial militar que atirou contra um homem. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que vai trazer informações pra gente. Ô, Suzy, como é que foi essa situação? O Ministério Público tava apurando. O que você pode dizer pra gente sobre isso? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. Esse caso aconteceu, Jorge, em Pedro Canário. Lembra de quando um policial militar pega um rapaz que já está rendido com as mãos para trás e atira nele sem que ele pudesse se defender? É esse o caso. O Ministério Público vinha acompanhando. Esse caso também que está ali na Corregedoria da Polícia Militar e denunciou o policial militar que atirou como homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Esse crime aconteceu no dia 1º de março, em Pedro Canário, no bairro São Geraldo. Durante diligências que estavam sendo feitas pelos policiais militares, atrás de uma informação que chegou até o CIODES, de que homens armados estariam transitando naquela região. Ao fazer as buscas, eles tentaram fugir, caíram, esse rapaz teria caído de um telhado, ele foi imobilizado, colocado aí na calçada, mas na hora que o policial chega a pedir pra que ele se levantar, o rapaz levanta, vai até ele, ele manda que se afaste e atire. Pois bem, os cinco policiais que estavam envolvidos nessa situação aí tiveram a prisão preventiva decretada e vieram aqui para o quartel. De acordo com o Ministério Público, eles foram indiciados, melhor dizendo, eles vão apresentar essa situação de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e também vão continuar com essas investigações. O Ministério Público ainda alega que o inquérito policial que foi feito pela polícia civil lá de Pedro Canário confirma a autoria e diz ainda que as mídias que foram coletadas no dia do crime corroboram todas essas investigações, todas as pistas que identificam o autor do crime que seria um policial militar. Dos envolvidos, eles têm pelo menos oito anos trabalhando na corporação. Os policiais estariam presos aqui no quartel de Maruípe e ainda recebem o salário, apesar de estarem detidos. Essas são as informações atualizadas desse crime, que na época chocou todos os capixabas aí de ver como aconteceu de uma forma que a gente não acredita que a polícia militar deve agir. Afinal de contas, está errado, então deve pagar pelo crime, mas não dessa forma. Outra informação é que tanto o irmão gêmeo desse rapaz, o Carlos Eduardo Rebouças, quanto a mãe dele tiveram que sair da cidade. A mãe está sendo acolhida pela defensoria. Já o irmão trocou aí de município porque vinham sofrendo pressão na cidade de Pedro Canário, Jorge Brunano. Pois é, Suzy, a gente tinha mostrado uma imagem anterior de catadores de Vila Velha, mas é porque também o Ministério Público pediu a suspensão da lei. Então aquela imagem ali que eu tinha falado antes é de uma outra reportagem que a gente vai falar daqui a pouco. E realmente o Ministério Público agindo nesse caso gravíssimo, né, Bruno? Pois é, isso aí. Suzy, daqui a pouquinho então a gente volta a conversar. Valeu, minha amiga. Pausa na ronda policial para falar que vem feriadão. Por aí, então, gente, partiu. Rotas ainda pouco conhecidas. Olha que coisa linda em Guarapari na visão de uma influenciadora da região, tá? E você? Quero saber de você aí de casa. Você já enviou seu vídeo mostrando os pontos turísticos aí da sua região? O quadro Caçadores de Destinos quer dar espaço para as belezas do seu município? E olha só, a gente nem precisa ter experiência com vídeo. O importante é você divulgar para o Espírito Santo o que esse estado tem de melhor, tá? Pega seu celular aí, pode deixar que a edição a gente dá um jeito aqui. Mas seja aí também um Caçador de Destinos junto com a gente. Já, já, você vai acompanhar a participação de hoje. Olha, e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. É um instante só. Agora meio-dia e 13, TN de volta com direto para a Serra, tá, gente? Pode colocar essas imagens aí porque um carro desgovernado atingiu e tombou um food truck. Cerca de 40 pessoas estavam na rua no momento desse acidente. É, o chapeiro e o auxiliar que trabalhavam dentro do trailer sofreram aí queimaduras depois de serem atingidos pelo óleo quente da fritadeira. Tainara Nascimento já está aqui com a gente de volta para dar mais detalhes desse acidente. Tainara, é com você, minha amiga. E aí, Bruna, voltamos a falar sobre o assunto e só para o pessoal de casa entender por que a gente falou que quase foi uma tragédia, né? O trailer fica aqui na calçada e as pessoas, cerca de 40 pessoas, estavam ali do outro lado, onde tem a parte gramada. E o carro que veio nessa direção, como a gente disse e a gente veio também nas imagens, ele bateu aqui na lateral do trailer, onde está amassado ali e jogou os funcionários, a banha, estavam do outro lado. E se não fosse aquela árvore, a vítima que estava aqui conta que as pessoas também teriam sido atingidas. Eram cerca de 40, 50 pessoas ficam aqui na região, consomem lanches, uma região que é parada e por isso que tem esses trailers. A população pediu para a gente, nós conversamos com o síndico do prédio hoje, pede, sim, redutor de velocidade, quebra-mola, porque fala que a mulher estava em alta velocidade. Nós já acionamos a polícia para saber qual foi a procedência, por que ela não foi conduzida, falam também que ela estava embriagada em alta velocidade, ficou no local, até ficou aqui próxima das vítimas, mas até o momento não temos retornos, não sabemos se ela foi conduzida e qual atitude será tomada. O que sabemos até o momento é que, de fato, o dono do trailer está hospitalizado com mais de 20% do corpo queimado e fora o prejuízo financeiro que ele teve. Agora a gente deve aguardar e mais informações a gente até traz no TN2, porque nós vamos continuar aqui atualizando esse caso. Bruna, Jorge... Agora, pode deixar essas imagens no aí, Leandro, por favor, porque a gente vê, né, Bruna, anteriormente... Obrigado, Tainara, que o carro já vinha em uma velocidade e que ele já foi indo direto para a calçada. Parece que perdeu o controle mesmo ali, né? Exatamente. Ela falou que dormiu, mas aí está tendo toda essa problemática em relação ao teste do bafômetro, mas já vinha indo em direção à esquerda. É, realmente, já estava desgovernada aparentemente, né? Tem que investigar realmente e vão torcer aí, né, para que o dono do First Work se recupere, né, gente? Ficou realmente muito queimado, um acidente feio mesmo, o pessoal pedindo, né, redutor de velocidade ali na pista. Claro, além da consciência dos motoristas, é bom também ver o que pode ser feito para reduzir a velocidade ali naquela pista. Olha só, agora a gente fala do desespero de uma mãe que é refém do filho, viciado em drogas, tá? Tá aí, ó. A casa da artesã, gente, está praticamente vazia. Para comprar entorpecentes, ele vendeu quase tudo. É uma situação muito triste, móveis, eletrodomésticos, até panelas ele negocia. Agora eu tenho que confessar uma coisa para vocês, que a Vanusa Santana, que fez essa reportagem, vai aparecer agora aí para a gente, ela chegou hoje aqui na redação dizendo que ela se emocionou muito durante a entrevista com essa mãe, né, Vanusa? Conta para a gente aí como é que foi fazer essa entrevista, já que ele está tirando tudo de dentro de casa. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Muito boa tarde aos amigos do TN. Foi uma matéria bastante difícil da gente, né, apurar porque você vê o sofrimento de uma mulher idosa chegando aí, né, numa idade dessa e tendo que ver também o sofrimento do filho porque ele é dependente de químico, ele é doente, mas por conta do vício aí dessa dependência, ele passou a cometer crimes pequenos delitos ali dentro de casa principalmente. Ontem à noite, ontem no finalzinho da tarde, ele, né, ali na abstinência, ele teria ido, foi até a cozinha de casa, amassou várias panelas, as poucas que essa senhora, essa idosa, tinha na cozinha de casa de alumínio, amassou, levou até um ferro velho, vendeu para poder ter dinheiro para comprar drogas. A mãe ficou muito chateada porque o pouco que ela tem foi com muito custo, ela tentou falar com ele, mas infelizmente ele não ouviu, ele mais uma vez foi agressivo com ela, né, fez tortura psicológica, essa mãe não aguentou e chamou a polícia, esse rapaz de 28 anos acabou preso. Como você mesmo disse, Jorge, eu me emocionei muito e confesso a você que outros colegas, outras colegas estavam comigo também nessa matéria, na apuração e todas se emocionaram com a história dessa senhora, essa artesã de 66 anos que infelizmente ela não teve outro jeito a não ser chamar a polícia para o próprio filho. Na manhã de hoje a gente foi até a casa dela, vocês de casa, acompanham agora essa história. A artesã de 66 anos chamou a polícia por não aguentar mais viver sob ameaça e xingamentos feitos pelo filho que é dependente químico. O jovem de 28 anos foi preso dentro da casa dela nessa quarta-feira depois do rapaz furtar as poucas panelas de alumínio de casa para trocar por drogas. Ele pegou minhas panelas e amassou para usar a droga aqui mesmo. Eu tenho falado há muitos anos para ele tomar vergonha na cara ser um homem decente e honrado. A artesã que é mãe de cinco filhos afirma que o sofrimento dela não é de hoje. Por conta das drogas o filho se transformou numa outra pessoa passou a cometer pequenos furtos dentro e na rua e há também a ser agressivo. Eu falo bom trabalhar ganhar o dinheiro da gente com honestidade se ele vai ele passa comigo mas ele não vende quem vende só eu e ele pega o dinheiro eu falo eu já estou cansada já de sofrer na mão de filho. Por conta das confusões a artesã conta que já havia denunciado o filho antes passou a ter então uma medida protetiva mas ele descumpriu e voltou para dentro de casa. Ele me xinga ele fala que eu sou doida coisa que eu não sou a pancada dói menos do que as palavras e eu já estou em um estágio mesmo que eu não aguento. Para a gente ter ideia do sofrimento dessa mãe isso aqui é a sala da casa dela está completamente vazia os móveis que aqui ficavam foram levados pelo filho e de acordo com a artesã trocados por droga. aqui na cozinha também são poucos os móveis que restaram. É um sofrimento muito grande para essa mãe ver que o pouco que ela lutou em conseguir indo embora assim desse jeito. Aqui no quarto ficava uma televisão grande de tela plana aqui mais precisamente nesse móvel ela ganhou de um grande amigo e cerca de dois meses depois o aparelho desapareceu ainda segundo a artesã e essa televisão teria sido furtada pelo próprio filho e trocada por droga. Quando eu saio para vender meus produtos eles pegam tudo e piam as drogas vendem não eles dão um pouco mais ou nada o que eu queria que essas pessoas que ficam comprando roubo fossem presos também. Hoje ela mora com o filho mais novo e diz que sente saudades da época que todos moravam juntos em especial do filho mais velho a balada artesã ainda busca respostas para o problema e mesmo magoada deixa o amor de mãe falar mais uma vez Eu fiz de tudo para os meus filhos eu trabalhei para botar eles na idade que está e sempre falaram que eu queria que eles fossem um menino honrado e decente as drogas é um caminho sem volta Qual a mãe que não gostaria que o filho realmente se tornasse um homem decente eu acho que esse é o objetivo de todas nós que somos mãe quando damos educação quando ensinamos damos o exemplo dentro de casa infelizmente a história dessa artesã é uma história de muitas outras mulheres de muitas outras famílias como eu disse no início da minha entrada esse rapaz apesar de estar cometendo esses crimes esses pequenos delitos ele é doente mas infelizmente ele vai ter que pagar pelo que cometeu pelo erro dele com a mãe com a própria mãe e aí ele foi levado para a delegacia para o plantão especializado da mulher lá ele foi autuado por ameaça e injúria na manhã de hoje foi levado para o DML e mais tarde levado para um presídio capixaba volto com vocês a gente vê né Bruna como a mulher tem que suportar várias cargas da sociedade já não basta sofrer as violências todo o feminicídio ainda quando tem filhos dessa forma toda carga vai para a mãe toda carga para chegar a esse momento de chamar a polícia para o filho é porque realmente já não aguenta mais imagina o desespero é uma família que precisa muito de ajuda já vem precisando há muito tempo e é reflexo da falta de política pública para atender justamente a dependência química como um problema social que é hoje enorme aqui no estado em todo o Brasil Vanusa obrigada aí minha amiga pelas informações olha foi condenado a 27 anos de prisão o homem acusado de matar a ex-mulher na serra Maria Madalena era diarista e foi morta com 5 tiros na frente da família a diarista Maria Madalena dos Santos de 38 anos foi assassinada em junho de 2019 ela foi morta a tiros pelo ex-marido Jean Silva dos Santos em Jardim Carapina a cena ainda está na memória da irmã da diarista eu lembro das ameaças de cada ameaça que ele fez você é minha você não vai ser de mais ninguém porque nós foi feito um para o outro e eu vou te matar depois se você não ficar comigo a gente saindo de amanhã para trabalhar ele pegou ela pelo cabelo levou até a esquina a gente atrás dele e ela só falou assim para com isso Jean e ele botou a arma na cabeça dela tirou e ela caiu olhou para mim baleada ela olhou para mim com um tiro na cabeça ela olhou para mim e quando ela caiu ele efetuou mais 5 tiros nela a família da vítima acompanhou todo o julgamento nesta quarta-feira depois de um dia inteiro de tribunal do júri Jean foi condenado a 27 anos de reclusão a volta para casa da família da Maria Madalena foi carregando no peito o mínimo que a justiça poderia oferecer para eles não vai trazer minha irmã de volta é claro mas é uma sensação de alívio na época Jean estava proibido de se aproximar da ex-mulher Maria Madalena tinha duas medidas protetivas eu ouvi a voz da minha irmã que eu já não ouço há 4 anos então eu chorei muito né e ele tentou mentir né o tempo todo lá a defesa dele não teve nem argumento para defender ele o casal tinha dois filhos que hoje tem 13 e 18 anos atualmente cada um mora com uma tia o menor que vai fazer 13 anos agora ele é bem calado o maior ele é calado porém ele é revoltado passados quase 4 anos a saudade bate mais forte nas datas comemorativas vai vir maio agora dia das mães todo mundo comemorando dia das mães e eu choro muito nem que seja escondido mas eu choro por eles não ter a mãe deles para abraçar num dia que está todo mundo querendo a mãe perto eles não tem para quem perdeu a irmã vítima da violência fica o aviso o homem agressivo ele vai ameaçar e vai fazer a jura de amor eu te amo mas se você não ficar comigo eu te mato então a mulher bota na cabeça ele me ama ele não vai me matar ele vai matar sim ele vai matar então fuja alerta extremamente importante uma família dilacerada por um monstro agora desses 27 anos os quais ele foi condenado quanto tempo será que ele vai ficar em regime fechado esse ainda fica esse questionamento porque daqui a pouco está na rua de novo em regime sendo aberto é importante também ressaltar que até que eles colocassem as imagens novamente aí desse caso porque a gente fala a gente costuma falar e vem falando que ele é um monstro que esses homens que fazem isso é um monstro mas a gente tem que lembrar que eles são homens com monstro às vezes a gente não consegue lidar porque fica na imaginação mas nesse caso ele é um homem ele precisa ser realmente condenado e cumprir essa pena de 27 anos ele é real porque como você lembra é real exatamente não está no imaginário então precisa de ter essa lei mais forte além de ter a lei mais forte que se cumpra essa lei tem que se cumprir porque os filhos perderam a mãe é isso aí perdeu uma filha perdeu irmã uma mãe enfim a família foi dilacerada realmente por conta dessa tragédia agora a gente tem uma imagem gente que está circulando o mundo inteiro e não é exagero esse caso aí aconteceu numa praia de Bali na Indonésia essa surfista Taylor ela foi agredida por um capixabaió esse é o momento do soco que ele deu na surfista pega por trás por trás ele voltou logo depois né de uma confusão ali na hora de pegar a onda ele voltou e agrediu a surfista logo após isso daí já na praia houve também outra agressão outra pessoa um amigo dele e começou a agredi-la novamente junto com ele que estava chegando essas imagens foram feitas pelo amigo dessa surfista que estava lá e viu toda essa confusão ou seja é algo que está correndo o mundo um surfista capixaba o nome dele é JP Azevedo esse surfista capixaba aí que agrediu essa surfista americana pois é um dos motivos não tem motivo mas o que teria motivado é porque justamente naquela primeira imagem eles se encontraram deram um esbarrão ali na mesma onda ele teria ficado revoltado ali ó tá vendo se empurraram ele ficou revoltado e teve essa atitude agora é o seguinte ele foi pra rede social tá pra justificar o ato dele violento ele disse que agrediu a moça surfista porque achou que ela era um homem como assim? foi essa a justificativa dele e tem justificativa pra agressão? não tem se fosse homem também é assim que se resolve a coisa agora? você esbarra num carro no meio do trânsito e você vai lá e agride você atira? ele se achou do direito de ainda ir pra rede social e justificar isso de acordo com o que ele disse nas próprias redes sociais esse foi o motivo dele ter partido pra cima dela vamos pedir a participação do amigo do TN nesse caso manda uma mensagem pra gente 997-92-2530 997-92-2530 o que como você avalia esse caso essa justificativa desse surfista capixaba ao dizer que atacou a surfista americana porque achou que ela era um homem completo absurdo queremos ouvir vocês daqui a pouquinho a gente volta então nesse assunto olha só a gente vivenciar o significado da Páscoa e presentear crianças vulneráveis socialmente hoje teve doação de milhares de ovos de Páscoa que foram doados pela Chocolates Garoto tá vendo essa alegria toda aí são as famílias atendidas pela pai de Vila Velha fazendo festa porque a Páscoa este ano vai ser mais doce na casa da Daudilene que tem um filho autista de 18 anos o coelhinho que iria passar longe deixou um presentinho nesta Páscoa esse ano eu não teria a mesma condição de estar comprando o ovo da Páscoa e também eu queria desejar mais uma vez estar agradecendo a Garoto que nos proporcionou para os nossos filhos esse momento feliz com a chegada dos ovos da Páscoa aqui na APAI esse momento foi possível devido a uma doação de 5 mil ovos da maior fábrica de chocolate do estado aqui na APAI de Vila Velha cerca de 600 ovos foram entregues a nossa responsabilidade vai além das fronteiras das nossas operações no caso da nossa fábrica que fica aqui em Vila Velha a gente procura trazer a comunidade para próximo da gente também chegar próximo à comunidade para poder oferecer o que a gente faz de melhor além das APAI de Vila Velha e Vitória outras quatro instituições e entidades carentes vão poder proporcionar uma Páscoa diferente mais doce e alegre para as crianças e pessoas com deficiência que são atendidas nesse espaço para a coordenadora de educação da instituição esse pequeno gesto representa muito para essas famílias que merecem ser notadas e acolhidas as nossas famílias tem uma condição social de baixa renda a maioria delas muitas não poderiam proporcionar para os teus filhos esse momento então estar participando ser contemplado para esse momento aqui da doação dos ovos da entrega dos ovos com certeza é algo que vai ficar guardado no coração dos nossos meninos na memória conta é importante para muita criança receber muitos tem muito poucos tem muito e muitos tem pouco o verdadeiro significado da Pásco semana santa gente te lembra o que celebrações religiosas é claro e as tradições do espírito santo entre elas o festival da torta capixaba na ilha das caeiras em vitória olha que delícia na hora do almoço gente é claro que a gente vai para lá agora com a nossa repórter Júlia Cássia Júlia minha amiga boa tarde para você tem torta por aí? Ei Bruna boa tarde para você para o Jorge aos amigos do TN tem sim tem muita a gente está aqui no festival da torta capixaba mais uma edição que acontece aqui na ilha das caeiras e o que não falta aqui é torta que é a rainha da semana santa além de muitas outras opções com frutos do mar tem bobó de camarão tem muqueca ao todo aqui são 33 barraquinhas servindo o melhor da culinária capixaba para a gente entender um pouquinho como é que essa estrutura está montada o que o pessoal vai poder encontrar por aqui nesses quatro dias de festival eu vou conversar agora com o prefeito Lorenzo Pasolini que vai falar um pouquinho mais da estrutura desse evento boa tarde prefeito fala o que foi pensado aqui para receber o pessoal boa tarde boa tarde Bruna Jorge telespectadores do TN1 nós temos uma grande estrutura são 33 expositores as barracas disponibilizadas pela prefeitura de Vitória com todo o carinho com toda a atenção banheiros químicos temos pias também portáteis para fazer a limpeza das mãos temos um vídeo monitoramento a presença da guarda municipal reconhecimento facial uma estrutura toda montada na Ilha das Caieiras para receber os turistas hoje mais um festival que eu tenho certeza que vai ficar na história nós temos atrações também esculturais artísticas o Museu do Pescador está funcionando está reformado está bonito vai ser um evento que vai marcar a cidade temos atrações musicais todos os dias quinta começa hoje sexta, sábado, domingo tem Marcelo Ribeiro tem Pedrinho Dona Madeira tem Edson Teixeira enfim artistas capixabas valorizando a nossa cultura e arte mas com foco principal claro na torta a torta é a protagonista e ela sim valoriza a gastronomia capixaba e valoriza também a economia local tem várias pessoas aqui que vão tirar o sustento de 3, 4 meses nesses 4 dias porque a venda de tortas é muito grande a venda de gêneros alimentícios enfim eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso e esse ano com uma novidade as pessoas que vierem aqui vão poder visitar e ver contemplar as obras da nova orla de São Pedro a Prefeitura de Vitória nossa gestão está transformando a grande São Pedro fazendo uma obra de cunho social em que São Pedro passa a ser o cartão postal da cidade então hoje você vai poder verificar o andamento dessas obras que foram prometidas há muito tempo não foram feitas e nós iniciamos a nossa gestão e são obras emblemáticas para a cidade aqui nós vamos ter piers, atracadouros enfim para valorizar ainda mais e para os próximos festivais serem ainda maiores tá certo prefeito muito obrigada pela entrevista viu então eu vou deixar vocês aqui com algumas imagens olha o quanto está sendo vendida a torta tem torta a menos pedaço de torta a menos de 10 reais muita opção aí que começou hoje vai até domingo de Páscoa aqui na Ilha das Caieiras em Vitória volto com vocês maravilha tem para todos os gostos e bolsos também sempre é uma tradição maravilhosa muito bom obrigada Júlia agradeço também ao prefeito muito bom curtir a torta caprichada valeu obrigado e olha vamos falar da polêmica sobre a lei que restringe a circulação de catadores em Vila Velha as defensorias públicas do Estado e da União entraram na justiça contra essa decisão um dos argumentos é de que não há justificativa plausível para proibir carrinho de coleta de material reciclável e permitir carrinhos de outras atividades como venda de alimentos as defensorias apontam ainda que a atividade é uma das principais fontes de renda para os catadores que sensato né e que em vez de adotar ações que gerem emprego e renda o município proibiu o ir e vir de uma categoria que já é discriminada as defensorias pedem que a lei seja suspensa e que o município seja condenado a pagar a quantia de pelo menos 100 mil reais por danos morais coletivos sofridos pelos catadores também pedem que todas as pessoas em situação de rua que realizam coleta de materiais recicláveis no município sejam cadastradas pela prefeitura e que projetos de inclusão social para a categoria sejam criados em até 60 dias é isso aí tem que defender o lado social tem que defender sim não é só colocar a lei aí e prejudicar muita gente agora meio dia 36 minutos partiu Guarapari e com muitas rotas né Lili olha só que imagem linda rotas que muita gente ainda não desbravou nossa dupla de caçadoras de destinos está trazendo a participação de uma influenciadora da região também a gente falou de dupla mas cadê o Matheus então gente Matheus ficou com muitos ciúmes da gente colocar uma matéria com o influenciador que não seja ele porque Matheus é assim olha tô brincando gente eu acho que não Matheus foi pra feira de turismo em São Paulo e teve um problema pra retornar enfim mas daqui a pouco ele tá aí pra gente gravar o podcast com a nossa convidada de hoje que bacana agora hoje você tá com uma roupa especial do momento também né Lili hoje homenageando homenageando a nossa gastronomia a nossa moqueca capixaba torta capixaba e Guarapari muito turista conhece Meaípe como sendo uma grande moqueca lá tem um restaurante que é tradicional de moqueca então vamos homenagear a nossa gastronomia nossa torta capixaba que até tem tombo da polenta ai que delícia tudo de bom aqui tem um apanhado das montanhas das praias às montanhas é isso aí do litoral às montanhas e o que você traz pra gente nessa matéria um pouquinho antes da gente exibir então exatamente o que você falou quando você fala em Guarapari você lembra de praia tem gente que ainda não sabe que Guarapari cresceu muito na região de montanhas hoje tem uma estrutura completa montada essa rota da ferradura agora sancionada né como uma rota mesmo turística ela já existe de fato na realidade há muitos anos inclusive no Tribuna na Estrada eu fiz matérias há muitos anos atrás com o Sebrae mas agora ela está oficializada então nós temos uma rota turística hoje que facilita muito inclusive o crescimento turístico daquela região e a gente tem essa influenciadora maravilhosa Tudo é Mara que é a página dela do Instagram que fez uma matéria linda trazendo justamente essas novidades lá da rota da ferradura então vamos ver? agora vamos ver roda aí vamos ver Caçadores de Destinos Oferecimento Arcelor Vital Arsos Inteligentes para as pessoas e o planeta Oi Lilia Jane já conhece esse clima fresquinho de montanha e pertinho das praias? Pois é estou falando aqui diretamente de Buenos Aires em Guarapari onde tem esse clima de montanhas uma gastronomia de dar água na boca e muita coisa boa vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês saindo de Vitória pela BR-101 não dá nem uma hora de carro você chega até Buenos Aires em Guarapari na rota da ferradura essa região aqui é onde acontecem várias festas campeonatos rurais aqui de futebol é muito movimentada o pessoal vem pra cá almoçar passar o fim de semana fica essa dica aí pra você que é capixaba pra você que visita o Espírito Santo vir conhecer aqui a rota da ferradura as mulheres de Buenos Aires tem uma venda ao lado do campo de futebol com delícias da região a galinha caipira já é famosa na região e é claro que eu fui viru bar que delícia temperadinha a dois quilômetros da sede e mais um pouquinho de caminhada você chega até a Cachoeira de Buenos Aires olha só esse paraíso pertinho da cidade eu tô aqui na Cachoeira de Buenos Aires quem me trouxe até aqui foi anfitriã a Tulaima vale a pena se você gosta de natureza aqui é o lugar certo o acesso custa 5 reais por pessoa porque é numa propriedade particular praticamente ao lado da Cachoeira tem o complexo Vila Nunciata com alambique pão da vila também tem o café e shopping restaurante Vila Nunciata inclusive hospedagem um lugar pra família toda passar o dia o final de semana e se divertir é uma oportunidade de vir num lugar bem diferente em contato com a natureza que é o mais maravilhoso chegou a hora que vocês mais esperam vou provar esse cappuccino aqui quentinho com creme de avelã corta de rede verde verde gente saímos de Buenos Aires e partiu boa esperança café das montanhas é que vocês têm receitas inclusivas né exatamente aqui no café das montanhas as pessoas podem sair de casa e vir aqui comer saudável gostoso isso a gente sabe fazer muito bem sem açúcar sem glúten e até opções sem lápis pra quem tem alergia pra quem não pode comer é Lilia Jani três minutos é pouco tempo pra mostrar tanta maravilha que tem aqui em Guarapari e direto das montanhas eu vou para o mar mostrar o que mais tem por aqui e nós separamos cinco dicas de lugares que você tem que conhecer aqui em Guarapari a primeira dica é que você conheça o Parque Municipal Morro da Pescaria é uma reserva de Mata Atlântica que fica no final da Praia do Morro e tem uma trilha de acesso às praias é lindo e vale muito a pena a dica de número dois é a Praia do Morro uma das mais famosas aqui da cidade de saúde ela tem textura daquiosque tem um calçadão ciclovia em terceiro lugar a terceira dica que eu tenho pra você é sobre a Praia de Meiaípe do outro lado da cidade lá é tão maravilhoso e ficou conhecido o balneário ficou conhecido por causa da gastronomia lá tem muitos restaurantes lanchonetes quiosques inclusive a Moqueca Capixaba uma das mais famosas está lá a quarta dica que você não pode deixar de conhecer é a antiga matriz de Nossa Senhora da Conceição ela é a igreja que marca a data de fundação aqui de Guarapari desde 1585 bem antiga né e a última dica e é muito valiosa é o passeio de escuna quem não fez ainda tem que fazer gente são 10 praias que você pode conhecer saindo lá do centro até Setiba beijo pra você e até a próxima só passeio bacana rosa da ferradura em Buenos Aires ela já existe de fato há muitos anos ela só está agora oficialmente fundada oficialmente que é a rosa da ferradura e é uma região linda diz o ditado e as lendas que Buenos Aires é porque criava-se boi 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 vaca lá em cima e as pessoas falavam assim ah lá tem boi nos ares dizem né gente eles confundem muito com a questão da Argentina não mas virou Buenos Aires mas de fato era boi nos ares curiosidade muito lindo muito lindo a gente viu né Lili que todos os serviços aí né dos passeios foram dados durante a reportagem quem não conseguiu pegar algum não tem problema daqui a pouquinho a matéria vai estar no tribuna online é bacana que a gente no podcast a gente aborda ainda mais esses detalhes né e depois a matéria postada também no tribuna online com podcast a gente esclarece todas as dúvidas do destino bacana falar nisso vamos explicar como é que você que está em casa pode participar também no nosso quadro tá gente vai aí Burando vou botar o celular aqui tem que fazer o celular assim do jeitinho que já está segurando o celular na horizontal você pode virar para você pode usar tanto a câmera frontal quanto a câmera de trás também não tem problema mas vai mostrando aí para a gente sua região o que tem de bonito passeios bacanas aí que de repente né a gente não conhece manda para a gente fica preocupado se você não sabe editar a gente dá o nosso jeitinho aqui né isso olha o telefone aí na tela gente 2799878 4435 99878 4435 terminar com essa imagem aí não pode não é não pode agora não gente e amanhã a gente torta capixaba amanhã a gente torta capixaba valeu Lília obrigado até semana que vem até semana que vem com o Matheus de volta acho que ele se engasgou com a pimenta eu tô achando passou mal será mas tá chegando daqui a pouco ele tá aí daqui a pouco ele tá aí valeu até mais valeu olha gente uma preguiça foi resgatada em Vila Velha o animal foi encontrado pela guarda municipal ele estava na praia da costa quase chegando no asfalto olha aí foi resgatado e levado para o morro do Moreno de onde deve ter saído né e agora a Bruna Maria tem um recado pra gente chegou a hora de falar do capixaba cap do próximo domingo próximo domingo é Páscoa e você pode ganhar um presentão tem um Jeep Renegade esporte automático mais seis mil reais em combustível de uma só vez no quarto prêmio é carrão mais combustível pra você e ainda tem dez giros de mil reais no De Bobeira compre vários capixaba cap e concorra um Renegade esporte automático mais seis mil em combustível de uma só vez no quarto prêmio do próximo domingo de Páscoa aponte o seu celular pra esse QR Code aqui compre agora ou vá num ponto de revendas aí pertinho de você e garanta vários títulos lembre sempre de informar seu CPF telefone quando for comprar seu título é uma forma do capixaba cap de identificar mais rápido então presta atenção não diz que não ficou sabendo hein tem carrão mas muito combustível no capixaba cap do próximo domingo ao adquirir este título você pode contribuir com a Vitória Down capixaba cap custa pouco sonhar agora a gente fala dos recentes ataques em escolas que preocupa pais, alunos e funcionários o Espírito Santo registrou um dos mais violentos em colégios de Aracruz no ano passado o estado contabilizou no total trinta e quatro ataques e ameaças muita coisa hein esse foi um levantamento feito pela polícia militar a gente vai conversar agora ao vivo vamos voltar a conversar com a nossa repórter Tainara Nascimento sobre esse assunto é com você Tainara Ei Bruna um levantamento muito triste imagina a sensação do pai da mãe deixar o filho na escola sabendo que pelo menos trinta e quatro ameaças e ataques aconteceram no ano passado por exemplo a gente até recorda do caso de Aracruz em que quatro pessoas foram mortas e doze ficaram feridas temos também de recordar um caso que aconteceu ontem porque não é exclusivo do nosso estado o país passa por isso ontem tivemos um caso em Santa Catarina então as crianças estão sendo alvo desses criminosos desses suspeitos dessas pessoas que estão praticando esses crimes e a gente está adotando a gente está observando o que está sendo feito para tomar providência acompanhamos hoje aqui na serra a medida de segurança que eles estão trabalhando de forma integrada a guarda municipal do município na escola mas só a guarda municipal na escola não resolve a questão é isso que a gente vai conferir agora na reportagem que a gente acompanhou hoje pela manhã o estado registrou 34 ameaças de ataques a escolas no ano passado é o que contabiliza o comando da polícia escolar do estado entre os ataques está o caso de Aracruz que deixou quatro mortos e doze feridos na grande vitória já mostramos diversas ameaças uma delas aconteceu na semana passada em uma escola de Viana amanhã vai ter uma sacra mas a polícia já está sabendo a sedu também já está sabendo parece que vai lá amanhã mas se as crianças não puderem ir para a escola acho que até melhor outro município que também foi alvo de ameaças foi a serra e para inibir ações como essas a prefeitura está trabalhando de forma integrada com vídeo monitoramento em tempo real ao todo serão 40 câmeras monitorando em tempo real as escolas da rede municipal de ensino daqui da serra aqui na central agentes ficarão atentos e a qualquer movimentação suspeita uma viatura mais próxima será direcionada ao local o vídeo monitoramento ele é composto por equipes que trabalham diuturnamente em tempo de escala em regime de escala em tempo integral e no horário de aula no horário de comércio os agentes conseguem de acordo com a ocorrência que porventura possa existir fazer o acionamento da central detectando as viaturas de áreas mais próximas que podem dar o suporte para fazer o atendimento mas além das câmeras a prefeitura trabalha com avisos sonoros em alto-falantes a intenção é lembrar que há sempre alguém monitorando e evitar que alguma ocorrência aconteça atenção cidadão este local é monitorado em tempo real pela guarda civil municipal de ferro é a prefeitura velando pela segurança de tudo mas como especialistas identificaram que a origem de boa parte dos casos está no bullying só a presença da polícia na escola não seria suficiente nós enquanto pais enquanto educadores enquanto profissionais precisamos estabelecer um diálogo constante com os nossos filhos com os nossos alunos o bullying hoje é uma das causas que está enraizada de alerta para todos nós mas nós não podemos pensar só no bullying de quem sofre precisamos pensar também naquele sujeito naquela criança naquele adolescente que provoca também essa situação qual é o papel qual é a posição dessa criança e desse adolescente nessa sociedade na manhã de hoje os pequenos fizeram até um bolo na sala de aula mas usaram ingredientes importantes como amor paz e benignidade é fazer o bem para todas as pessoas o trabalho preventivo é de suma importância porque a gente precisa trabalhar com as nossas crianças a questão de valores a questão de respeito ao próximo a questão de cidadania hoje são várias questões que de alguma forma acabam afetando o psicológico das pessoas então a escola ela tem esse papel outra medida que segue o modelo de segurança nacional nas escolas é o botão do pânico na serra os dispositivos já estão prontos mas a comunidade escolar está em fase de treinamento as 32 escolas que já estão contempladas com o sistema de monitoramento elas receberão o botão e durante a ocorrência existindo eles irão acionar o botão para que as equipes de área possam ser deslocadas com brevidade e o agente em tempo real que está aqui na central ele consegue concomitantemente fazer advertência através do sistema sonoro conhecido como tagarela bom nem todas as escolas estão participando desse programa mas já fica um alívio em saber que estão tomando providências pensando em como vão garantir a segurança dos nossos alunos Bruna Jorge Obrigada Tainara pelas informações o assunto tem que ser sempre debatido valeu minha amiga olha só a gente mostrou agora a pouco o caso do surfista de um agressor de mulheres ele é um surfista agrediu uma surfista americana em Bali durante o surf dos dois surfista capixaba surfista capixaba isso aí ele é daqui a gente pediu para os amigos do TN se manifestarem porque ele tentou se justificar foi para a internet dizendo que ele não sabia que era uma mulher ele achou que era um homem que estava ali e por isso ele agrediu o Luizinho Corrê de Guarapari disse o seguinte Jorge, Bruna vocês já ouviram falar em desculpas farrapada? pois é esta foi a pior de todas mesmo que fosse um homem para ele é assim que se resolve as coisas? pois é Elizabeth Barcelos boa tarde Jorge, Bruna eu acho que esse surfista ainda está justificando a agressão com outra o que me veio a mente é que ele está chamando ela de homossexual mas é claro ou seja isso é uma justificativa mais violência ainda você vai taxar a pessoa é um ser humano a questão é de ser humano pois é Pablo de Guarapari também disse o seguinte surfista capixaba foi infeliz em sua atitude além de invadir a onda da surfista americana agiu de forma covarde Rita de Cássia boa tarde olha sobre esse homem que agrediu a surfista eu acho que não tem desculpa foi ignorância dele porque ele falou que não sabia que era mulher mesmo se fosse um homem ele não deveria ter feito isso pronto falei disse a Rita de Cássia Gilda de Santa Marta disse o seguinte achei uma covardia o que ele fez com essa moça não tinha motivo por isso não concordo com a atitude dele Léo falta total de amor e respeito ao próximo pode encher a tela aí esse surfista tem que ser levado às autoridades Marcelo mandou um áudio para a gente vamos ouvir boa tarde não existe justificativa para a violência hoje se todo mundo pensasse deveria existir um pouquinho mais de amor no coração tá aí áudio do Marcelo o Jarlan disse o seguinte boa tarde que vergonha desse capixaba ele tem que ser responsabilizado pelas suas ações e outra ele está no país dela na verdade ele estava em outro país que não estava no país dela mas independente disso o fato é que a gente não recebeu nenhuma mensagem a favor dele nenhuma pois é olha só um absurdo mesmo graças a Deus graças a Deus vamos dar uma pausa rápida meio dia 54 minutos não sai daí não que a gente já volta TN1 de volta essa é para os amantes da boa gastronomia o festival restaurante restaurante week já começou e já são mais de 30 estabelecimentos participantes olha os menus com entrada prato principal e sobremesa custam a partir de 54,90 e tem de todas as culinárias roda aí empresários do setor gastronômico capixaba se reuniram para alinhar os últimos detalhes antes de ser dado início a mais uma edição do festival espírito santo restaurante week em sua vigésima edição o festival gastronômico levará restaurantes renomados da grande vitória a ofertarem menus com entrada prato principal e sobremesa tudo isso a um preço único que é a partir de 54,90 muitas vezes o cliente não conhece sua casa mas através de um menu especial menu que te ofereça uma condição especial um dos pratos diversificados você tem condições e o poder de trazer novos clientes olha está sendo um prazer obviamente ainda mais entre vários restaurantes maravilhosos aqui de vitória a gente trabalha lá no restaurante com pizzas e massas e sem dúvida alguma a gente poder ofertar as nossas massas está sendo um prazer enorme um prestígio na verdade a expectativa dos idealizadores da Restaurante Week é que agora o evento retorne sua força total depois de anos de pandemia a proposta na sua 20ª edição é trazer o melhor da gastronomia a preços acessíveis a gente tem aí como objetivo democratizar a boa gastronomia e hoje e este ano em especial depois desse período da pandemia a gente tem levado muitas pessoas aí aos restaurantes aqui em Vitória a nossa expectativa é de um pouco mais de 1.500 pessoas para o restaurante ou seja a gente está falando em torno de 50 mil pessoas circulando por esses mais de 30 restaurantes nesses próximos 30 dias até o momento 33 restaurantes já estão confirmados nessa edição e dessa vez o evento tem como grande parceira a Rede Tribuna a gente abriu a porta as portas da rede para um evento estar junto com eles estar levando o nome da tribuna e trazendo o restaurante aqui para dentro então para a gente é muito gratificante muito bacana e a gente está super aberto assim a esses tipos de eventos valeu gente boa tarde tchau para vocês beijo até amanhã se desculpar tá que desculpar Tchau.